Gosto que beijei São coisas que eu não posso esquecer Mas pretendo abandonar Juras que ouvir, frases que escrever Pra enfeitar nossa ilusão Não importam mais, ficam para trás Talvez em seu coração Não importam mais, ficam para trás Talvez em seu coração Tudo que cantei Que já lhe mostrei Mais parte de uma visão Que eu quis compor Porém me faltou Certa imaginação Porque eu consegui Ou não consegui Vivendo junto a você Já se acabou O vento levou Você sabe bem por quê Já se acabou O vento levou Você sabe bem por quê A vida é assim Tudo tem um fim Não precisa se guardar Pois se eu sofrer Me culparei com você Isso o tempo fará Vou dizer adeus Para os sonhos meus E a tudo que construí Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir Obrigado a desistir Obrigado a desistir Obrigado a desistir A CIDADE NO BRASIL